A Polícia Militar Rodoviária realizou mais uma operação de fiscalização na noite deste domingo. As abordagens foram feitas no bairro Cabeçudas, na entrada de Laguna, onde se concentra grande parte dos folhões neste carnaval. Em cerca de cinco horas de operação, 32 abordagens foram feitas. Destas, 13 carteiras de motoristas precisaram ser recolhidas daqueles que se negaram a fazer o teste do mafômetro. A multa, nesses casos, é de aproximadamente R$ 3 mil, além de suspensão da CNH por até 12 meses. Entre essas abordagens, um jovem foi preso e encaminhado à delegacia. Além de responder pelo crime, ele precisou pagar fiança. Perder a carteira de motorista ou pagar multa pode não ser o pior. É importante que os motoristas tenham consciência de que, dirigindo alcoolizados, colocam não somente a própria vida em risco, mas também a de outras pessoas. Cabana Mulinari, para o Câmera Aberta.